Então, como é que vocês estão, ah? Você tão bem? Você já beberam água hoje? Hoje eu não vou beber água, porque já bebi. Meu copo tá vazio. Pronto, chega de baita lá. Deixa o teu like, comenta qualquer coisa aqui pra ajudar no engajamento do canal. Se você é novo e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve já aqui no canal, porque... Esse canal foi feito pra ti. Foi feito pra te fazer feliz. No vídeo de hoje, nós vamos ver a comparação militar de Brasil vs Portugal. Nós vamos comentar, vamos assistir, vamos reagir, vamos gritar... Uau, eu nem pensava, eu não sabia. Vamos deixar todas as expressões aqui, porque isso é um canal de rede, mais ou menos. Também canal de comentário. Então, vocês já sabem como é que é, aquece mais QQQ. 3, 2, 1 e play. Gosto muito dessa música do fundo. Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Brasil Graphics novamente. E hoje faremos mais uma comparação militar atualizada pedida por vocês aqui do canal. Hoje compararemos as Forças Armadas Brasileiras com as Forças Armadas de Portugal. Então, vamos lá pro vídeo de hoje. Spoiler! Eu não acho que as Forças Armadas portuguesas sejam assim tão fortes. E também eles nem falam muito sobre isso. Mas hoje nem vamos saber. Vamos saber. Começando com o PIB. O Brasil possui um PIB de 2 trilhões de dólares. Portugal possui um PIB de 240 bilhões de dólares. O Brasil jantou. Jantou Portugal assim mesmo. Ele comeu no pequeno almoço. Ele comeu com feijão. O Brasil possui cerca de 210 milhões de habitantes. Portugal possui 11 milhões de habitantes. As Forças Armadas do Brasil possuem cerca de 335 milhões de habitantes. E um adendo. A maioria da população portuguesa é idosa. Sim. Sim. Eu sei que vocês não sabiam isso. Mas agora vocês sabem. A maioria da população portuguesa é idosa. E isso é um perigo pra um país. É muito ruim pra produção do país. E pro desenvolvimento do país também. Caraca. Caraca. Será que sou o único que pensa isso? O orçamento militar do Brasil é de 27,8 bilhões de dólares. O orçamento militar de Portugal é de 3,3 bilhões de dólares. Começando com o poder aéreo. A Força Aérea Portuguesa possui um total de 90 aeronaves militares em serviço. As suas aeronaves de caça são 27 unidades dos caças multimissão F-16 Fighting Falcon. Trata-se de um caça norte-americano dos anos 70. Que faz uma velocidade máxima de 2.400 km por hora. E vem equipado com um canhão giratório de 20 milímetros. Para além de possuir 11 pontos rígidos para a copagem de mísseis e bombas. Já a Força Aérea Brasileira possui um total de 715 aeronaves militares. Possuímos 56 caças de superidade aérea F-5E modernizados. 53 caças de ataque ao sol MXA1. E 36 caças multimissão Gripen NG encomendados. Considerando as caças em uso nesse momento. Os nossos principais são os F-5M. Trata-se de um caça de superidade aérea de origem norte-americana. Que faz uma velocidade máxima de 2.112 km por hora. E vem equipado com um canhão de 20 milímetros. Para além de possuir 7 pontos rígidos para a copagem de mísseis e bombas. Seguindo para os meios navais. A Marinha de Portugal possui um total de 41 navios militares. Os seus principais meios de combate são 5 Corvetas, 2 Submarinos Convencionais e 19 navios de patrulha. A Marinha do Brasil possui um total de 112 navios militares. Sendo seus principais meios de combate 1 Porto Helicópteros, 7 Fragatas, 3 Corvetas, 6 Submarinos Convencionais e 22 navios de patrulha. Seguindo agora para o combate em terra. O Exército de Portugal possui um total de 37 carros de combate em serviço ativo. O seu único carro de combate principal é o Leopard 2x6. Trata-se de um moderno MBT alemão dos anos 2000. E vem equipado com um canhão de 120 milímetros. Com 42 munições. E com uma blindagem composta de terceira geração. Já o Exército Brasileiro possui um total de 469 carros de combate. O seu principal carro de combate é o Leopard 1x5. A qual o Exército possui 250 unidades. Trata-se de um MBT alemão dos anos 80. Equipado com um canhão de 105 milímetros. Com 55 munições. E com uma blindagem de aço balístico de 10 a 70 milímetros de espessura. Bom estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu gostei. Se inscrever aqui no canal. O Brasil nos países que falam a língua portuguesa. Até agora é o único país que eu conheço. Que eu sei que mais investe em equipamentos militares. O Brasil seria um bom país para ter uma aliança. Não é um país para se fazer guerra. É um país para se fazer aliança. E o país que tenta fazer guerra contra o Brasil. Só está a ser estúpido. Então países, presidentes, meões. Fazem aliança com o Brasil. Vocês só vão ganhar. E se você quiser mais informações sobre o Brasil. Menino. Você está no canal certo. Você o que você tem que fazer? Vai no meu vídeo que eu reagi. Brasil. O gigante americano. Está ligado. Está ligado. Não. O meu celular está desligado. Então é isso pessoal. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Todas as redes sociais que vocês estiverem lá. Eu estou lá como Albino AB. Deixa o teu like. Comenta qualquer coisa para ajudar no engajamento do canal. E tchauzinho. Até logo.